MÚSICA Pai, eu hoje quero darte um beijo porque este é o teu dia Pai, eu quero que sintas comigo toda esta alegria Pai, soubemos sempre partilhar todo este amor profundo Pai, tu sabes que eu te amo mais que tudo o que há no mundo Pai, tu sabes que este amor por ti é forte e verdadeiro Pai, tu és para mim o meu herói, tu és sempre o primeiro Meu querido Pai, sempre senti teu carinho e calor Atenurei o amor, a magia que existe em ti Meu querido Pai, tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Não mais te esquecerei Meu querido Pai, sempre senti Teu carinho e calor, atenurei o amor, a magia que existe em ti Meu querido Pai, tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Não mais te esquecerei Não mais te esquecerei Pai, por tudo que por mim fizeste tens o meu apreço Pai, as coisas que aprendi contigo vou para me guardar Pai, Pai, por ter a tua mão, amiga que eu nunca esqueço Pai, eu quero dizer-te obrigado, quero-te abraçar Pai, Pai, eu quero que tu sejas sempre o meu melhor amigo Pai, neste teu dia que é de festa quero estar contigo Meu querido Pai, sempre senti Teu carinho e calor, atenurei o amor, a magia que existe em ti Meu querido Pai, tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Não mais te esquecerei Não mais te esquecerei Meu querido Pai, sempre senti Teu carinho e calor, atenurei o amor, a magia que existe em ti Meu querido Pai, tu sabes bem Que és tudo para mim, este beijo é para ti Não mais te esquecerei Que és tudo para mim, este beijo é para ti